Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim, gente! Hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais um videozinho. Hoje eu vim falar com vocês e mostrar pra vocês os cuidados que nós temos que ter na nossa pele, gente. Os cuidados, o que a gente deve usar, como que a gente deve tratar a nossa pele, né? Eu tô dizendo a pele do corpo, né? Hoje eu não vou falar da pele do rosto, eu vou falar do corpo. Em primeiro lugar, eu quero saber como que vocês estão, tudo bem com vocês? Deixa aí embaixo se tá tudo bem, como que tá a vida de vocês, comigo tá tudo bem, tá, gente? Eu tô fazendo cada vez mais vídeos diferentes pra gente ter opções aqui no canal pra gente estar vendo Ah, hoje eu quero uma receita, ah, hoje eu quero falar sobre exercícios, ah, hoje... Então é isso, tá, gente? O meu canal, ele é voltado, eu quero que meu canal seja bem diversificado, né? Pra que tenha tudo, né, pro momento que vocês estão buscando, tá, gente? Então é isso. Gente, então hoje nós vamos falar sobre pele, cuidados com a pele, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso na minha pele, os cuidados que eu tenho com a minha pele no meu corpo, tá? Então eu quero mostrar pra vocês. Gente, a minha pele, ó, não é ressecada, é bem hidratada, tá? Ó, e eu uso descolorante aqui nos meus pelos, ó, vocês veem que eu tenho bastante pelos, até tô precisando descolorir de novo, ó. Vê, né, dá pra tá ressecado porque eu uso descolorante, né, gente? Mas não está, gente. Nossa pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, gente, e a gente tem que hidratar, tem que cuidar, né, gente? E se a gente não cuida, se a gente fala, ah, não... é, eu tomo banho, tá bom, e é assim mesmo, né? Não tem que ficar com frescurinha, não. Não é frescura, gente, a gente precisa cuidar porque a gente sabe que o dia a gente vai ficar velho, né? Vai a pele começar a enrugar, vai isso, mas a gente, enquanto a gente puder cuidar pra ter uma pele melhor lá na nossa velhice, a gente tem que tentar cuidar, né, gente? A gente tem que cuidar de tudo que é nosso, né, gente? Não é verdade? Eu tenho uma plantinha, eu tenho que tentar cuidar dela pra ela viver o máximo possível. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho que cuidar dele pra ele tentar viver o máximo possível, né? Bem, mas muitas vezes, gente, a gente não faz isso porque a gente quer, a gente relaxa, deixa pra lá, esquece, não passa o creme, não passa o óleo, nem nada, não, porque a gente quer. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Isso acontece, gente, por quê? Porque muitas vezes esquecemos, muitas vezes estamos na correria, muitas vezes tá frio aí, todo mundo, ai, não quero, que frio. Muitas vezes não tem tempo, tá com bebê, gente, quem tem bebê novo em casa, eu não tinha tempo nem de olhar no espelho. Não é verdade? Então, gente, então assim, eu passei essas fases aí e eu não tinha tempo de olhar no espelho, de cuidar da minha pele e cuidar de mim, né? Essa fase também é complicada, então por isso que eu falei, né? Tem gente que é relaxado mesmo, deixa pra lá, não liga, acha que não vai fazer mal algum, que deixa envelhecer como tá. Enfim, né? Tem essa percepção. Temos que cuidar da nossa pele, porque se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar? Ninguém, né, gente? A gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, porque senão ninguém vai fazer isso pela gente, gente. E aí, o que acontece? A nossa autoestima, ó, cai lá embaixo, tá? Então, a gente tem que... Gente, a gente pode passar muitas dificuldades, a gente passa, né, gente, com vários problemas, várias coisas, porque a vida é uma luta diária, né, várias coisas que nós passamos. E aí, gente, se a sua autoestima está lá em cima, você consegue, né, além de que a sua espiritualidade, né, a sua fé com Deus também tem que estar lá em cima em primeiro lugar, né, gente? Tá? Se você estiver bem na sua fé e bem na sua autoestima, gente, você pode passar por vários problemas. Você vai sofrer, mas só que você vai estar com a sua autoestima lá em cima, você vai ter mais força pra continuar, pra caminhar, pra enfrentar, né, e pra se fortalecer. Então, a autoestima é muito importante, gente. Por exemplo, eu tenho muito acne no meu rosto. Se eu não estiver sempre ali, constantemente, cuidando das minhas acne, indo num dermatologista, ou tomando algum remédio, ou fazendo alguma receitinha caseira, o meu rosto estava lotado de marcas de espinha, gente. Olha, pra vocês verem, eu tenho uma aqui que saiu esses dias, ó, mas aqui estava lotado de espinha, olha só como que já melhorou. Olha desse lado, tem algumas aqui, ó. Algumas marquinhas aqui, ó, mas aqui, em outros vídeos aí, vocês chegaram a ver, meu rosto estava lotado aqui, né? Outro dia saiu uma aqui, ó, ficou um pouquinho ainda a mancha, tá? Mas eu estou tentando tirar, e assim vai, gente. Mas eu sempre, quando sai uma espinha ali e tal, ou eu vou no dermatologista quando está demais, ou eu tento fazer a receitinha caseira, uma coisa assim, mas estar me cuidando, gente, porque eu sei que eu tenho esse problema de acne, comprar os produtos certos pra mim, a gente tem que estar cuidando, né, da gente, da nossa aparência, porque a nossa aparência é o nosso cartão de visita, né, gente? Eu também tenho bastante olheiras, né? E eu tenho que estar sempre ali cuidando das minhas olheiras. As minhas olheiras são genéticas, né? Minha avó tem, meu pai tem, e aí, desde criancinha, eu tenho muita olheira. Mas eu sempre faço uma receitinha, né, alguma coisa assim, ou passo a minha pomada hipoglose, né, gente, que é um santo remédio, gente. Olha, coloca aqui um chazinho de camomila também. Mas a minha olheira é muito forte, gente, é muito forte. E tem dia que elas ficam pior ainda, porque tem dia que eu durmo tarde, gente. Eu tenho vídeo pra gravar, eu tenho coisas pra fazer, às vezes também quero ficar acordada com ciúmes, assistir um filme, ficar acordada pra fazer as minhas coisas que eu gosto, né? E aí eu não posso, gente, porque eu acordo no outro dia parecendo um panda, né, ó. E essa semana mesmo, elas estão bem fortes mesmo. Mas eu tô sempre ali, né, que nem essa semana eu já fiz já uma receitinha caseira com café, coloquei, usei progloss todos esses dias. Então, tô ali tratando, né? E é lento o negócio. Então, gente, mas tô tratando. E isso que eu quero passar pra vocês, que é importante vocês tratarem. Nem que não melhorem no momento, mas se cuidem, se tratem. Se você tem algum problema, vai buscar ajuda, né? Ou faça alguma receitinha que descobriu, que pesquisou no canal da Dica da Dica. Então, gente, isso é muito importante. Se cuidar. Se cuidar, né? Isso faz a gente ficar melhor, gente. Porque muitas vezes a gente não tem muito dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, não tem carrão, não tem nada. Mas se você tá do bem com a sua autoestima, com a sua aparência, gente, você vai longe. Você vai longe, tá? Você cria força, você fica forte. Mas antes, gente, vai deixando um like, comenta, compartilha e ative o sininho, tá, gente? Pra que eu possa fazer mais vídeos, saber que vocês estão gostando. E ative o sininho pra vocês receberem também os próximos vídeos meus, né, gente? Então, é isso, gente. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu uso no meu corpo, como eu trato o meu corpo, tá bom? E se alguém gostar da dica aí, deixa aqui escrito pra mim, tá bom? Vamos lá, gente, comigo ver o que que é e como que é que eu cuido da minha pele? Então, vamos lá. Gente, primeiramente, ó, o que não pode faltar na nossa vida para a nossa pele e para o nosso organismo também, né, gente? Água. Água, gente. Gente, nós temos que beber muita água, gente, muita água, dois litros de água por dia nós temos que beber, nós adultos, né? Então, gente, eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade em beber água, gente. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que estar ali me policiando quantas vezes eu bebi, se eu bebi, me forçar, mas eu tenho que beber água. Porque senão a pele também não adianta você estar passando só por fora e não estar hidratando por dentro. Porque o resultado é de dentro pra fora, né? Então, água, gente, muita água, tá? Outra coisa maravilhosa pra nossa pele é o quê, gente? Olha só, esse daqui é um sabonete esfoliante de maracujá. Aí pode ser qualquer outro sabonete esfoliante, mas a gente precisa de algo que esteja esfoliando a nossa pele, né? Não sempre, mas pelo menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, tá? Esfoliando a nossa pele, gente, pra que saia a pele morta, né? As peles velhas, mortas, enfim. E venha a renovação da nossa pele. Então, é muito importante a gente estar usando, gente, um esfoliante no banho pra esfoliar a nossa pele. E tem também esfoliantes que não são de banho. A gente pode estar usando um creme que seja esfoliante, tá? Pra nossa pele. Mas é muito importante esfoliar a pele. Eu falei do esfoliante, agora eu quero falar pra vocês que nós precisamos ter, gente, um bom sabonete também líquido, ou um sabonete em pedra, pra ajudar também na nossa pele, né, gente? Então não adianta nada também você ter um sabonete que resseca a tua pele, que não é legal pra tua pele, que pode prejudicar, dar uma alergia. Isso também não é legal pra pele. Então você tem que também ter um sabonete, não precisa ser os mais caros, mas um que você veja que hidrata a tua pele, que é legal pra tua pele, que dá um vício na sua pele. Então investe um pouco também nisso, gente. Sabonete é muito importante. A gente fala, ah, toma banho mesmo, qualquer coisa tá bom. Não, não é, gente. Então precisa cuidar do sabonete também na nossa pele, tá bom? Aí, gente, o que não pode faltar de jeito nenhum é um óleo corporal, gente. Um óleo corporal da pele de veludo. Pele de veludo. A gente fica com aquela pele de pêssego de veludo, gostosa de tocar, uma delícia, gente. Além do perfume, né, gente? Muito, muito bom. Esse daqui, gente, é um maravilhoso que eu compro sempre na farmácia drogal. Ó, nota 10, gente. Nota 10, tá? Faça em qualquer óleo corporal. Usem, gente, porque é muito bom. Ainda mais no frio. A pele resseca demais e a gente precisa se deixar ressecado, gente. Vai começar a coçar da alergia, da ferida. E a pele vai envelhecendo, né, gente? Porque se a gente não cuida, vai envelhecendo. Porque já é o natural envelhecer. Mesmo a gente cuidando, já é, vai envelhecer. Mas se a gente dar um cuidado maior pra pele, vai demorar um pouco mais. E a gente também não vai ter consequências em coceira, ferida, enfim. Essas coisas. Então, um óleo corporal ajuda bastante, gente. A cuidar da nossa pele. A ficar bonita com a pele e ficar cheirosa. Creme para as mãos. É muito importante nós termos um creminho de mão, gente. Que cuida da nossa mão. Porque a gente mexe muito com produtos químicos. A gente lava muita louça. As mãos a gente vai mesmo se desgastando com o tempo, gente. Porque a gente usa muito a mão. Então, nós temos que estar de olho nas mãos também. Como o rosto, como o corpo. Mas a mão é uma coisa que a gente não pode esquecer, gente. Aí, eu compro sempre esse. É um especial pra mão que tem a filtro solar. Esse aqui mesmo tem filtro solar, colágeno. Tem elastina também. E ele é firmador da pele. Esse daqui é maravilhoso pra pele, tá? Esse daqui. Então, ele tem praticamente tudo que a gente precisa pra nossa pele. Principalmente pra mão, que é uma coisa que a gente usa tanto. Que a gente põe tanto em desgaste, né? Então, creminhos para as mãos. Qualquer um que vocês conseguirem que seja um creme que hidrata, em primeiro lugar, né? Um creme que hidrata. Se tiver colagem, filtro solar. Se tiver essas coisas, gente, maravilhoso, tá? Você vai estar hidratando as suas mãos. E tem uns agora que tá saindo com ácido hialurônico. Então, ó, nota 10, gente. Quem conseguia esse com ácido hialurônico, né? Então, gente, creminhos para as mãos. Um creme corporal bom, gente. Bom e barato. Esse creme corporal, gente, bom e barato. Sabe de qual marca que é? HidraMais. Isso mesmo. HidraMais, 500ml. Esse creme é maravilhoso, gente. Porque vem muito. É super barato. Ele tem vitamina E e colágeno. Esse creme aqui do HidraMais. Aí tem várias fragrâncias. Esse aqui é de ameixa negra. Ele é maravilhoso. Então, a gente tem que ter esses tipos de creme que tenha colágeno, né? Que tenha vitamina E, que é muito bom também. E sempre hidratar, né, gente? Com o creminho, o corpo da gente também. Além do óleo, além do sabonete, que eu falei, né? Do esfoliante. A gente tem que ter um creme para hidratação, né? E eu acho isso aqui muito maravilhoso. Eu uso ele depois do banho, quando não tá frio, gente. Porque quando tá frio, só é o óleo mesmo. E ó. Então, gente. Um creminho de hidratação é muito bom para a nossa pele. É muito bem-vindo para a nossa pele. Eu acho que é uma coisa que não pode faltar, tá? É a hidratação com um creminho. Tá muito, muito, muito bom. E, gente. Esse creme aqui da Hidra Mais vai atrás para vocês verem. Eu acho que é uns R$7. Esse vidrão aqui, ó. 500ml. Tá maravilhoso. Dura muito. Dura muito. Então, gente. Vai atrás. Aí, gente. Falando de creme de hidratação. Eu não podia deixar de falar desse daqui da Neutrodina. Esse da Neutrodina, gente. E eu quero comprar ainda um outro da Neutrodina. Que tem ácido hialurônico. É um azul. Eu acho que chama Buster. Alguma coisa assim. Neutrodina Buster. Que vem ácido hialurônico para a pele, gente. É maravilhoso. Quem já usou. Já vi vídeo das meninas fazendo desse creme hidratante com ácido hialurônico. É um pouco salgadinho o preço. Mas, gente. Eu acho que compensa. Compensa demais a gente investir, né? Quem não pode, tudo bem, né? Compre o que tem. Que nem eu. Até agora eu não comprei. Não tem. Mas assim que der, sobrar uma grana, né? A gente vai lá e compra. Paguei R$12,00 nesse numa promoção que eu peguei numa farmácia. E aí não deu pra resistir. E eu peguei. Ainda mais porque é da Neutrodina, gente. Aí eu aproveitei o preço, ó. É maravilhoso, tá? Da Neutrodina. Porque ele é pra hidratação mesmo, gente. Ele é maravilhoso. Ele é especificamente para peles ressecadas. Ele tá escrito aqui. Intensivo Extra para peles ressecadas. Tá? Então, vocês acham que não compensa? Eu paguei barato num vidro desse de 400ml, gente. Eu já tenho ele. Vai pra mais de três meses. E ele tá... Acho que tá aqui, ó. Ah, é, ó. Tô vendo daqui. Tá aqui. Metade. Já usei metade dele, gente. Então, muito, muito bom, gente. Usar, assim. Quando vocês pegarem uma promoção, estarem comprando, é muito bom esse da Neutrodina. E aí, esse que eu falei pra vocês, também é muito bom porque tem o ácido hialurônico, né? E tudo que tiver o ácido hialurônico e a gente puder comprar, a gente puder usar, usem, gente. Porque os dermatologistas, os especialistas em pele, estão falando que é muito bom, ajuda na nossa pele, na recuperação, na nossa renovação celular. Então, vamos usar o ácido hialurônico. Vamos usar e abusar de ácido hialurônico, né, gente? Então, essa daqui, ó, dá pra ver daí? Bye Bye Celulite. É, bye bye, vai embora, show! Bye Bye Celulite da Nivea, gente. Eu comprei, acho que foi R$17,00 esse daqui, tá? Tá? Deixa eu ver onde. É, tá aqui, ó. Tá na metade. Já usei bastante também. Ele tem um cheirinho... Ah, é muito gostoso. Muito gostoso. Cheiro de... Cheirinho gostoso de mar, de piscina. Muito gostoso. E eu já adoro esse cheiro, né, gente? Ainda ajuda na Celulite. Ah, gente, misericórdia, né? Então, gente, eu comprei esse daqui pra tá passando, né, aonde tem probabilidade de dar Celulite, né? E pra quem já tem Celulite, que é o meu caso. Então, gente, aí eu sempre passo pra poder dar uma ajuda no que eu tenho e prevenir as próximas Celulites. Então, isso daqui também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tentar ter algum creminho, alguma coisa que possa prevenir. Porque a Celulite é da nada pra sair, gente. É da nada pra sair na pele. É da nada pra vir, ficar e, enfim, ninguém tira mais ela, né, gente? É bom, né? Aqui fala que tem o Q10, L-carnitina e extrato de lótus. Reduz a aparência da Celulite e firma a pele. É uma das coisas que nós precisamos ter, gente, nos nossos cuidados da pele, gente. Cuidar da Celulite, cuidar da nossa firmeza na pele. Então, esse creminho aqui já ajuda em duas coisas. A firmeza da pele e na Celulite. Tá? Da Nivea. Muito bom, gente. Eu recomendo pra vocês, cuidem da firmeza da pele, da Celulite. Ó, tem um monte de creme que a gente pode estar usando. Tem esse da Nivea, tem outros. Então, a gente tem que estar cuidando disso, tá? Gente, eu mostrei pra vocês esse creme aqui. Ele é de massoterapia. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, ó. Tem o vídeo dele, tá? Falando tudo sobre ele, falando como ele cheira, como que ele é, o que que ele faz. Gente, esse creme aqui foi um achado achadão. Esse daqui, ele é de massoterapia e esfoliante, né? O cheiro... Surpreendente. É uma coisa, assim, louca, viciante. É uma coisa esplêndida. Massoterapia, né, gente? Pra gente poder cuidar do corpo, deixar ele hidratado. E pra poder também fazer uma massagem no corpo pra pele, gente. Tudo pra pele, pra deixar mais bonito, pra deixar hidratado, pra renovar, né? A sua pele. Então, esse daqui, gente, eu super recomendo. Quem quer tá fazendo uma esfoliação, renovação de pele. Quem quer hidratar, quem quer deixar cheirosa a pele. Entra nos vídeos que eu fiz específico desse creme aqui. Vocês vão amar. Amar. Acho que, é claro que o básico é você beber água e ter um creme pra hidratação. Se puder, um óleo e um bom sabonete. Isso é muito importante, tá, gente? E agora, se você puder ir além, comprem também um de massoterapia e esfoliante, que é nota 10 pra nossa pele, tá? Muito, muito bom, gente. E também tem gente que faz receitinhas caseiras pra pele. Gente, receitinha com café pra pele. É maravilhoso, renova a nossa pele, deixa linda, gente. Muito linda a receitinha caseira pra pele, tá? Qualquer dia eu vou fazer, deixar aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, muito bom. Gente, o que eu não tenho deixado faltar na minha vida é colágeno, gente. Colágeno, desde que eu fiz, acho que 38... É, tem 37, 38 anos, eu uso colágeno, tá? Agora, eu estou com esse colágeno aqui em cápsula. Mas, gente, eu prefiro colágeno em pó. O em pó é maravilhoso. Eu vou deixar aqui uma fotinho do qual eu uso em pó, que ele é maravilhoso. Ele tem vitamina C, ele tem selênio, ele tem zinco, ele tem peptídeos, ele tem milhares de coisas. Ele só não tem o ácido hialurônico que... Por que que eu comprei em cápsula dessa vez? Porque eu quis experimentar esse daqui, que ele é colágeno e ácido hialurônico e vitamina C. Então, eu quis experimentar esse com ácido hialurônico, tá? E o mais barato é em cápsula, que tenha ácido hialurônico, vitamina C e o colágeno, tá, gente? E aí, eu prefiro realmente o de pó, o hidrolisado. Por quê, gente? Porque absorve mais na nossa pele, no nosso corpo. E você tem que usar uma pazinha com 10 gramas, eu acho que é 10 gramas, né? A quantidade que você tem que tomar. Essas cápsulas aqui, vocês têm que tomar duas por dia. Não dá 10 gramas, não dá. Entendeu? Então, quer dizer que você está tomando ajuda, mas não é aquela coisa igual o outro, gente. O de pó é maravilhoso pra pele, tá? Então, eu quis fazer um teste com esse. Por causa do ácido hialurônico, que eu já falei pra vocês que ácido hialurônico, a gente investe em ácido hialurônico. Porque é maravilhoso, é a última descoberta. É, deve ter mais descobertas, né? Mas, assim, a descoberta mais que o pessoal tem usado, comentado, falado, buscado, comprado, é coisas com ácido hialurônico, tá? Não vi nenhuma diferença na pele, tá? Apesar, gente, que pode ser que ele me ajudou também em questão de renovar minha pele nas espinhas que eu estava, tá? Estava tudo marcado no meu rosto aqui, ó. Estou chegando bem perto pra vocês verem, ó. Ó. Bem perto. Olha só, gente. Aqui não estava esse pouquinho assim, não, gente. Estava tudo marcado, tá? Então, pode ser que me ajudou, né? De repente me ajudou. Então, gente, esse cuidado com a pele que a gente tem que ter aqui, com ácido, com colágeno, tá? É uma coisa que quem pode, compra sim, gente. Porque é muito, muito bom a gente estar cuidando com colágeno também, bebê, né? A gente está cuidando também oralmente, né? Pra estar cuidando de dentro pra fora também, gente. Não adianta a gente estar passando, passando, né? No corpo, tá? Um monte de coisa. E não estar bebendo água e não estar também introduzindo alguma coisa oralmente, né? Pra poder ajudar. Então, gente, também temos que investir no colágeno, tá? O qual vocês tiverem aí, mas invistam, gente, invistam. Eu falo pra investir também no ácido hialurônico, mas eu sei que como está muito em alta, está muito caro, né? Então, é que nem eu falei pra vocês. Eu comprei esse de cápsula porque estava muito caro o em pó. Que vinha o colágeno, vitamina C e o ácido hialurônico em pó. Muito, muito caro. Tipo assim, R$199, por aí, né? Então, aí não tem condições, né, gente? Dura muito pouco, né? Esse daqui é pra um mês. Mas só que eu paguei... Eu paguei R$40,00 pela internet. R$40,00. Pra um mês. O em pó... O em pó desse daqui, gente, eu pesquisei. Tinha de R$130,00. Tinha de R$150,00. Vi de R$199,00. Igual eu falei pra vocês. Então, não tem condições pra um mês, gente. É complicado. Complicado. Mas tá bom, gente. A gente tem que investir no que pode. O que pode fazer, né? Como a gente pode cuidar. E também tem receitinhas caseiras que é melhor do que qualquer outra coisa. Então, gente, invista em alguma coisa. Faça receitinha caseira. Ou compre o que vocês podem. Mas se cuidem, tá? Se cuidem. Porque, gente, olha... A gente sabe que a carne, gente, não é nada, né? Quando a gente vem a falecer, não vira nada, né, gente? Vira... A terra come, né? Mas enquanto a gente está vivo e a gente puder cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa pele, a gente precisa cuidar pra gente estar sempre bem, entendeu? E se não puder cuidar, gente, e você se sentir bem assim mesmo, é uma opção sua. Eu não vim aqui pra criticar, tá, gente? Então, é uma opção de vocês. Vocês sabem aí, né, a situação que vocês estão passando. Então, eu só vim dar dicas do que a gente pode estar usando para uma pele melhor, gente, tá? Olha, primeiro lugar de tudo, água. Água, gente. Água, minha amiga. Água, muita água. Não pode faltar. A gente tem que, ó, toda hora, ó, toda hora virar essa garrafa aqui, porque água é vida, né? Água é vida. Então, é isso, gente. É esses os cuidados que eu tenho com a minha pele, tá? Outro dia eu volto com um vídeo sobre os cuidados que eu tenho aqui no meu rosto. Eu quero mostrar pra vocês umas coisas aí que eu andei descobrindo pro rosto, tá? Muito bacana, legal, barato, dá pra comprar, sossegado. Então, hoje foi mais pra pele do corpo. Eu mostrei pra vocês os cuidados que eu tenho, que eu acho necessário, tá? E que me ajuda muito. Então, eu queria isso passar pra vocês aí, tá? Então, tem quem tá procurando aí alguns cuidados, o que usar. Eu mostrei pra vocês, gente. Essas foram as minhas dicas, tá? Tudo que eu mostrei aqui tem um precinho super bacana, legal, nada caro, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. E não esqueçam, gente, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Divide comigo também, gente, o que vocês usam, alguma dica, tá? Que vocês têm pra dar aí pra mim, pra todos que lerem os comentários, tá? Sobre os cuidados com a pele, tá? Então, divide com a gente, tá bom, gente? Que esse canal aqui é todos entram, todos vêm. Então, vamos dividir com a gente, né, gente? Vamos dividir nossos segredinhos, tá bom? Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau, fica com Deus!